Europeia de 2010, a Verena Seiler, e é uma atleta muito forte, eu acredito que ela vai ganhar essa bateriva. Olho em Verena Seiler, ela que vai correr aí pela raia de número 4. Aí a Jessica Young, norte-americana 7,17, melhor marca pessoal. Aí o grande nome, Verena Seiler. 7,12, melhor marca pessoal, 7,27, a melhor marca da temporada. Aí também destaque para você, Glória Assumno, nigeriana 7,7, hein? Excelente resultado, o melhor resultado pessoal dela. Essa bateria está me parecendo mais forte do que a primeira. Muito forte para ser uma bateria 2, aí a Herrigan, a Theresea Herrigan, 7,9. Atleta das Ilhas Virgens Britânicas, com resultado muito forte. Aí a Ewa Svoboda, 7,30, a melhor marca dela, ela que é polonesa. E aí, na última raia, a Chantai Butzek, alemã 7,39, melhor marca pessoal. Ah, mas ele não pode passar do lado? Ele fala, pô, se eu estivesse na Suíça, eu levaria o chocolate. Estou na Áustria, ok, você está em Viena, na Áustria, mas... Não poderia passar, não é perto. É do ladinho ali. É do ladinho, pô. A Áustria, a Suíça, podia até trazer uma cerveja alemã, também está ali perto. Pois é. O Kleberson é meio cascateiro, eu reparo isso quando ele está fora, viu, Adriano? Aí ele inventa qualquer desculpa. Pelo amor de Deus, você está aí do lado. Tem aí amigas suíças na competição em Viena. Não dá para você falar. Aliás, o Kleberson que fala muito bem alemão, inglês, espanhol. Japonês. Japonês, naturalmente. O nosso grande amigo, o viajante do mundo, Kleberson e amada. Assim como o nosso Adriano Camargo, um dos grandes competidores. Início de prova. E uma boa largada aí da Verena Sayler. Sela agora pressionada com 7 e 23. 7 e 23. Um ritmo muito forte. Um ritmo muito forte dessa bateria. Verena Sayler. Fica com a primeira colocação. Vamos aguardar aí a confirmação do tempo oficial. Aí você revendo, ó. Não largou muito bem a Sayler. Mas conseguiu ali ultrapassar a Jessica Young. É nas chegadas e passaram sinais, hein. Não sei se vai até para o fotofinish. Vai para o fotofinish resultado. Porque as duas chegaram muito próximas. A Sayler se recuperou nesse final da prova. A Young largou muito bem. Uma boa explosão. Uma boa saída da Young, hein. Lembra, a Young é a primeira competição do ano. Para já apresentar isso. Veio num bom ritmo aí. A norte-americana Jessica Young. Aí o alemão Hohsdepp. Na segunda tentativa. Para 5 e 65. Vamos acompanhar aí o alemão. Enquanto ainda não saem os resultados oficiais. Da bateria dos 60 metros. Feminino. Toda a concentração aí do alemão. Ele que se não conseguir passar nessa tentativa, tem ainda a última. Um dos grandes nomes. A gente sempre destaca para você. Campeão mundial em 2013. Bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. É um atleta muito forte. Com muita calma, agora ele aguarda a autorização para que liberem a pista para que ele possa efetuar o salto. Então por isso ele fica nesse momento, ele nem segura a vara, porque ele fica aguardando a autorização da arbitragem para que ele, aí sim, possa efetuar o salto. É, e agora há um erro aí da geradora que mostra a entrevista, mas não mostra a entrevistada. Teremos aí os 1.500 metros masculino. Vamos fazer o seguinte? Vamos apenas aguardar o início da prova. No início da prova a gente vai para um rápido intervalo. Só antes então vamos acompanhar aí para você o início dessa prova dos 1.500 metros, como também será uma prova muito longa. E aí o pessoal da geradora do seu dorme deixou a gente aqui com água na boca, né? Do tipo, ouvindo só a palavra da atleta, mas não a acompanhando diretamente na entrevista. Aí Nikolas Kipkowicz. Ao seu lado aí tem Silas Kipkowicz. Silas Kipkowicz. Aliás, os dois quenianos. Kipkowicz nascido em 92, Kipkowicz em 89. Aí o etíope Amanwot. 3,35 e 31, melhor marca pessoal. Aí, Tesfaye, Romio. Alemão, 3,37 e 35. Muitos quenianos na prova. Nessa bateria são 5 quenianos? Exatamente. 5 quenianos. 5 quenianos. Um deles aí, ó. Collins Cheboy. Aí, ao seu lado, vai correr o Kibbe. Vincent Kibbe. Aí, Özbilen. Ilhan Tanui Özbilen. 3,34,76 a marca dele. 3,34,65. Tem o queniano Betoel Birgen. Ao seu lado, aí, o Sperlitz. Martin Sperlitz, alemão. 3,49,03. E aí, o Charles Gris, britânico. 3,39 e 94. Uma prova completamente comandada por quenianos e alemães. Os quenianos costumam fazer o trabalho de equipe nas corridas. Vamos ver se eles vão fazer nessa primeira competição forte, assim, do ano. Vamos ver se eles vão correr pra favorecer algum deles pra um bom resultado. Tá aí o início de prova. Vamos fazer o seguinte. Intervalo rápido. Já, já voltamos com a parte final dos 1.500 metros masculino. Bandsports, o canal de todos os esportes. Amigo do atletismo ligado no Bandsports, estamos de volta. Imagens do Centro Esportivo de Düsseldorf. E aí, o polonês Robert Sobera. Na sua primeira tentativa em 5,65, conseguiu transpor a barra e vai para a próxima tentativa. Já de primeira, passou muito bem o Sobera. E agora vai para a próxima fase aí, o polonês. Realmente foi um salto muito bom. Ele passou até com certa facilidade. Ele mostrou muita vontade ali. Passou com muita tranquilidade. Vamos pra próxima altura agora, ver se ele mantém o desempenho. Aí o Kip Kosh, que nesse momento vai ditando o ritmo da prova, né? É, ele estava como coelho na prova, puxando o ritmo forte. Um ritmo muito bom, porque ninguém acompanhou, hein? Mas ele já abandonou a prova. Manteve uma boa distância em relação ali ao primeiro colocado. Que agora, nesse momento, vem liderando ali o Birgen. Ó, atrás ali dele o Tessayé. Betway Birgen e Romyut Tessayé. Vamos ver aí, última volta. Vem num bom ritmo o Birgen. Vai tentando abrir aí, pra cima do Tessayé. Vem aí na reta oposta, finalzinho dela. Vem agora, fazendo a curva pra reta de chegada. Birgen e Tessayé. Tessayé vai tentando encostar, mas tem muita diferença o Birgen. Vai chegar na primeira colocação. A colocação tá aí, 3,40 e 58, muito perto da melhor marca da temporada. Ainda muito aqui no recorde do meeting, mas consegue vencer Betway Birgen. Chegou até com uma certa tranquilidade. Ele conseguiu abrir uma vantagem, manteve até o final e... Conseguiu manter o Tessayé, não o ameaçou em nenhum momento. 3,40 e 58 aí. Betway Birgen, queniano. E agora vamos acompanhar o salto de Rolzde. O alemão que vai para a sua última tentativa em 5,65. Ele que decidiu não competir na disputa por 5,60. Tem a quinta colocação até aqui, vamos acompanhá-lo. É, acabou não conseguindo. E olha, teve ali que tomar um certo cuidado ali na... Aterrissagem, olha só. Porque ele não caiu dentro do colchão, olha. Aí ele teve ali um trabalho de inclinação para justamente conseguir se acoplar. O colchão que a gente teve no ano passado, Adriano, um caso grave com o brasileiro. Que acabou no momento da queda do salto com o VAR. Agora me fugiu o nome, até o amigo ligado no Bando Esportes que puder me ajudar nessa. Acabou tendo um problema no momento da aterrissagem. Sim, ele caiu fora do colchão. O próprio campeão mundial do ano passado, o francês, o Lametri, também teve uma lesão por ter caído fora do colchão. Thiago Brás lembra aqui o nosso querido Denzel. Valeu, Denzel. Obrigadão. Thiago Brás, aliás, foi uma cena bem feia. Foi. Graças a Deus não foi uma lesão tão séria, ele já se recuperou e... Aliás, o Denzel lembra aqui pra gente na etapa de Lausanne da Mon League. Foi onde ocorreu essa queda aí, até meio grave do Thiago. Acho que o punho, se não me engano, ficou até um mês, se não me engano, um mês e meio parado. Olha só, hein? Constantino Siripides, ele não quis fazer parte do 5,65. Falou, vou direto pro 5,70. Vamos ver o que vai aprontar aí o campeão mundial indoor. Na primeira tentativa, o Filipides. Não conseguiu passar. Mas ainda tem mais duas. O grego Constantino Filipides. Aí você revendo. Aí já foi tocando o joelho. Não foi muito bem na transposição da barra. Por enquanto, ele que tem a segunda colocação, o Constantino Filipides. É, o Rafael Rose Depp, ele acabou terminando a prova em quinto lugar. E esse último salto, ele abortou no alto, né? Ele desistiu do salto no meio do salto. Aí só se preocupou com a queda, ele não caiu fora do colchão. Mas ele caiu na pontinha do colchão, na beiradinha ali. Felizmente, não aconteceu nada de grave com ele. Aí em destaque, agora vamos acompanhar Lena Flesner. Ela que teve na sua terceira tentativa 12,53, mas ainda muito aquém. A Lena Flesner. Ivan, você comentou no começo da transmissão que dos 200 atletas, você tem 135 atletas profissionais e atletas universitários, você tem atletas de colégio e tal. Isso é muito bacana de ver os atletas terem a chance de competir com grandes atletas, atletas de ponta, de ganhar um pouco de experiência, melhorar seus resultados e tal. E eu acredito que seja o caso da Lena. Você vê que ela é uma atleta com resultado abaixo das demais, mas que está tendo oportunidade de competir em alto nível. Aí a Flesner acabou abortando ali o seu salto. Vai para a sua quinta tentativa agora, 12,53. E aliás, eu queria até que você destacasse, Adriano, no momento que vamos ter aí a final dos 60 metros, a primeira parte dos 60 metros masculino. Nós teremos aí final 1 e final 2. Essa é a final 1 aí em destaque para você. Recordo, o meeting 6,50. Sobre o caso dos cinco corredores russos, né? A Rússia que vive um momento complicado no atletismo. Os cinco foram pegos no exame atidope. E aí o treinador da equipe, o Valentim Maslakov, renunciou ao cargo na última sexta. Ele que tinha 40 anos de profissão e estava no cargo de treinador russo desde 2007. Três medalhistas olímpicos, em virtude do uso de substâncias proibidas, estavam na lista divulgada nessa semana. Daqui a pouco a gente vai até falar mais pela notícia, porque agora nós teremos a prova dos 60 metros. Aí a apresentação dos competidores para você em destaque é no canal de todos os esportes. E aí a fera, o Kim Collins na raia 4. Kim Collins. Esse é um veterano da prova. Um atleta muito forte, sim. 6,49. 6,49 é tempo bom e bom demais. Aí o Julian Reus correndo ao seu lado na raia 5. 6,56 a melhor marca dele. Aí na raia. De número 6, o Danny Taubot. 6,62 tem com a melhor marca dele. O Danny Taubot. Na 7, Robert Polkovski. O alemão com 6,76 com a melhor marca. Um menino ainda, né? Nascido em 94. 20 aninhos. 20 aninhos. E aí o Pascal Mancini, suíço. E aí o Pascal Mancini, suíço.